E aí galera, beleza? Calclar e trouxe mais um vídeo aqui pro canal de Pokémon Z Emerald DX Monotype Hoje a gente que vai ser o último vídeo E aí galera, esse vídeo aqui é diferente, não vai ser captura de lendários Eu já tô aqui onde tá o Rayquaza E ali tá aqueles três portais Então esse vídeo aqui não vai ser capturando todos os lendários O contrário Derrotando todos os lendários ou matando todos os lendários aqui nossos dragões, ó pesaço Eu já resolvi começar aqui, senão a gente ia perder muito tempo Vou derrubar só os que eu encontrar Já tá com aqui um Hand Smash na cara E tchau tchau Rayquaza Já sei onde a gente pode capturar vários aí Não, vai matar né Aqui é o Mystery Ring Por que não dá a porra? Tinha que ter capturado... Ah sim O Regeran O Regeran eu não vou capturar ele Eu tenho só Master Ball, né? Eu falei Eu vou capturar Eu vou capturar só o Kyuron aqui Bora logo aqui derrotar o Zekron O Zekron vai logo pra Vale com o Earthquake Tchau tchau, Feliz Natal pra tu aí Agora o Kyuron Por que não dá ele? Por que não dá ele? Não faço a mínima Ah, então não dá Eu ia capturar ele Porque ele era um tipo dragão Mas só que não dá Capturar ele só pra capturar Bora logo aqui Pera aí, deixa eu ver aqui onde vai ter um Aqui vai Aqui vai ter um Já vou logo aqui colocar um Aqui na frente Se eu achar o Jaguar Ou o Palkia Ou o Giratina Eu capturo aí Tem uns aí que eu vou dar cortes, tá galera? Que vai ser complicado pra encontrar Vou ter que dar cortes Ou posso pegar o Volcanion Ou sei onde tá ele Lá em Fortree Que eu falei que era o Como é o nome? O Riatran Mas só que não é ele Como eu falei Vou capturar só os que eu sei Depois aqui já sei onde tem mais dois Tem bata ali Que eu pensei já ter feito Mas eu não tinha feito Que merda, hein? Esse vídeo aqui vai ser Só isso mesmo, né? Matando todos os lendários Mas só que não, né? Todos não Só Só um A metade aqui Já tem um Moltres Não vai dar pra mim Ir atrás do Articuno Porque eu já fui lá na caverna Que ele fica E lá não dá Lá tem água Lá Já vou logo aqui Para Malville Então galera Eu vou dar um corte Quando eu chegar Aqui em New Malville Quando eu chegar nos Os lendários Eu volto É em New Malville Aqui galera Já tô aqui em New Malville Lá naquela usina elétrica Então aqui Já vai ter um Pokémon Aqui Depende do qual for Eu tá com a Pokébola Masterball, né? É Genesect Bora logo pra nossa equipe Mesmo Genesect Coloquei a Masterball nele Vai logo Pronto Eu capturei já Eu ainda sei Eu tenho alguns Eu sei onde a gente Pode pegar o Rupa E o Daianse Mas só que Esse Pokémonzinho Que vai ser pra gente pegar Eu não vou querer Pegar Não vou apertar E vai aqui Algum Algum Pokémon Com um Voltorb Aqui ainda vai ter Os Zapdos, tá? Ah, colera pra eu te pegar Então aquela Eu acho que não poderia Ser um Pokémon Um, né? Pois aqui galera Todo mundo já sabe O que eu tinha falado Vai ser Série de Ben 10, né? Protector of Earth Já tem um vídeo aí Gravado Zapdos Tomando a fuça aí O Sludbomb E foi pra Vala Também já Esse aqui Eu tenho o Scape Rope Deixa eu comprar Um bocado aí Cadê que? Não, eu passei Daqui tem o 10 Então aí Bora para o nosso Próximo Pokémon Deixa eu ver aqui O Genesect 10 Download Bug Steel Sinal Pin Try Attack Exizer Bug Buzz Então aqui O Cresselia Estará aqui Eu vou no Cresselia Depois eu vou lá No Darkrai Que eu acho que Eu sei onde é Onde O local que ele esteja A gente já está usando Repel Pra mim já ter vindo Logo pra cá Daqui eu já vou logo Pegar o Rupa Então O Rupa é só Pegar mesmo Não vai A gente não vai Matar ele Nem nada Pobre coitado Aqui atrás Tá aqui Vamos mudar aqui Para o Hydro A gente tem que testar Todos Cresselia Tocar um Dark Pulse Pronto Morri já Fácil assim Fácil da gente Matar né Os lendários Mas difícil Da gente Capturar Porém né Só Aqui embaixo Aqui eu acho Que Ou é Ali em cima Acho que é Aqui em cima Não estou lembrado Tá aqui Essa pokebola Zinha O Rupa Aí ó Rupa Mas é o Rupa Aquela Formazinha Normal dele Aquela É normal Que eu tenho Um Brown Form Acho que seja Nesse nome Peraí Que eu Vou dar Que eu Ah não É aqui Tá aqui Vou dar Que eu Concorde Galera Quando eu Chegar No próximo Lendário Eu volto Bora aqui Galera Já estou Aqui no MT Pyre Aquela Torre Seja uma Torre É Mais um Pokémon Que não dá Para a gente Capturar Merda Dark Cry Não dá Então Eu acho Que é Assim Tipo É Igual Crescer São Versões Opostas Então É Assim A gente Tem Capturar Um Para Poder Capturar O Outro Então Aqui A gente A gente Já Vai Capturar Na Na Verdade O Ivelta Aqui Tem Outro Pouco Mais Que Eu Não Sabe Mais Vou Ver Do Lado Sabe Só Que O Ivelta Tava Mas Só Que Não É Aqui Fica Os Ernias Outro Pokémon É Não Aqui Que É O Dark Cry Então Ali Eu Não Faço A Mínima De Quem Seja Coloquei Aqui O Genesect Para Colocar Mesmo Só Para Derrubar Sign Albima E Na Face Boa Agora Bora Pro Ivelta Que Ele Vai Estar Ali Acima Vai Estar Aqui Do Lado Não É Mais Em Cima Ainda Tem Esses Caras Aqui Bora Só Falar Com Ele Para Passar Da Quest Ah Também Ah Vou Logo No Grodon E No Kyogre Também Ivelta Ivelta Tamo Logo Outro Ex Dark Dragão Então Galera Agora Eu Vou Para O Outro Pouco Mal Lendário Depois Eu Volto Estou Aqui Galera Na Rota 20 Aqui Que A Gente Vai Derrotar Aqui O Volcanion Volcanion Aqui Toma Um Gigan Pet E Morreu Agora Bora Atrás Do Nosso Próximo Não Aqui Eu Vou Usar Um Fly Só Para Usar Aqui Mesmo Essa Mesma Cidade Aqui Mostrar Logo Aqui Para A Já Tem Outro Pokémon Tô Vendo Depois Eu Vou Lá Acho Que Eu Vou Logo Vou Pegar Um Pokémon Com Aquafall Depois Eu Volto Ah Não Galera Já Tem Um Pokémon Com Aquafall Ó Tem O Drag Aus Tava Esquecido Bora Logo Para Lá Né Outro Portal Aqui Será Que Não Dá Para A Capturar Esse É Chrome Bike Aqui Vai Boa Quem Seria Esse Aqui Não Ali É Só Poké Bola Não Importante Com Poké Bolas E Aqui Não Sei Quem É Aquilo Né Depois A Gente Volta Aí Depois Não Né Vai Só Aqui Vou Logo Aqui Que Eu Quero Capturar O Groudon O Kyogre O Caren Que Vai Falar Informação Do Local Que Ele Vai Estar Aqui Tem Só Um Rock Helmet Tá Na Rota 127 Galera Então Quando Chegar Lá Na Rota 127 Eu Volto Ah Galera Tô Aqui Não Achei O Kyogre Aqui Tem Eu Tava Lá Rodando Aí Desapareceu A chuva Lá Que ele Fica Então Não Deu Então Também Não Vou Mais Tentar Nem Nada Acho Que Eu Já Vou Logo Para Último Que é O Meu Tio Eu Quero Logo Ver Se Eu Capturo Ter Rota Né Na Verdade Capturo Não Ah Nossa Espera Bora Aqui Aqui Agora Tô Ligado Que Não Porcaria Não Vou Comitiu Agora Não Tá Eu Fale Errado Tinha Esqueci Desses Aqui Que Vai Ter Vai Ter Um Não Vai Ter Dois Na Verdade Tipo Eu Não Vou Capturar Os Dois Lá Como É Que Tem O Cobelion Toma Logo Aí O Chone Morreu Não Vou Capturar Os Que Dos Jogos Originais Mesmo Como Os Regis Não Vou Capturar Eles Batalha Contra O Vole Vou Dar Um Corte Foi De Aqui Né Vou Também Usar Algum Repell Pra Ser Mais Fácil Aqui Pode Ser Só Esse Aqui O Último De A Derrotar Não Antipenúltimo Né Tá Aqui Vem Pra Cá Que Vai Ter Um Terrakion Eu Também Não Faço A Minima De Onde Ficam Os Outros Então É Isso Aqui Só Vim Aqui Tem Usar Coisa Aqui Estou Aqui Galera No Battle Frontier Pra Gente Logo Derrotar Logo Os Últimos Aí Que É O Mewtwo Celebi Aqui É O Sudowoodo Só Taca Aqui Água Nele O Bicho É Pedra Não Gosta De Água E Só Derrubar Ele Nem Fácil Sudowoodo O Maior Fácil De Derrotar Ele Vai Ter Celebi Vou Logo Aguentar Logo Um Golpe Nele Nosso Penúltimo É Que Ele É Grame Psic Tomou Fire Blast Na Cara Pra Acabar Com Esse Pobre Aí Esse Último Vídeo Só Matando Os Lendários Até Vai Ser Bem Diferente Né Tem Que Pensar Num Titulo Pra Colocar Se Se Quase Todos Né Todos Aí Olha O Nível Top Desse Agro Bliss Que A gente Vai Ganhar Um Mundo De Experiência Sem Se Não Me Engano Vim Aqui Derrubei Uma 3 Mil De Espeito Acho Que É Aqui Se Não Engano Acho Que É Aqui É Aqui Sim Vai Ter Uma Olde Seer Map Velho Mapa Do Mar Acho Que É Isso Voilá Mewtwo Tomou Logo Um Earthquake Nosso Mega Garchup Ficar Alerta Toma Derruba Aí Agora Os Outros Galera Eu Não Faço Mais A Minima Do Local Que Eles Estejam Vou Só Usar Um Flake Pro Pra Outro Local Que A gente Encerrar O Vídeo Ficar Mesmo Então É Isso Galera Encerrando Aqui Nosso Último Vídeo Da Série Poco Monoteta Emerald Desse Monotype Aí Que Achei Bem Bom De Fazer Incrível Também Com Esses Poderosos Dragões Aí Espero Mais Monotypes Aí De Que Não Vai Ser O Primeiro Não Vai O Primeiro Né Não Vai Ser O Primeiro Primeiro Não Não Vai Ser Último Vai Vim Vários Monotypes E Por A Frente Então Não Esquecer De De Seu Like Se Gostei Do Canal Dos Vídeos Inscreva-se No Canal Para Apoiar A Gente Então É Isso Galera Até O Próximo Vídeo Do Canal E Fui Tchau Tchau